Música O Centro de Lazer foi palco na última sexta-feira do concurso Miss e Mister Melhor Idade 2017. O evento foi organizado pela Prefeitura por meio do Fundo Social de Solidariedade e teve o objetivo de valorizar as pessoas da terceira idade. Mais um evento do Fundo Social de Solidariedade. Esse evento Miss e Mister Melhor Idade 2017. Houve aí uma inclusão social com os idosos do asilo. Eles têm muita vitalidade. Eles participam de todos os bailes, inclusive os bailes do Fundo Social, que é na primeira sexta-feira do mês. Eles fazem esporte, participam de aulas de artesanato. E olha, vocês podem conferir. Eles dançam a noite toda. Quando tem vontade de cantar, chora, 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 caminho desse show. É muito importante reconhecer e parabenizar o trabalho da minha esposa, primeira-dama, presidenta do Fundo Social de Solidariedade, em que tem a grande percepção, a sensibilidade de forma particular, com a melhor idade. Nesse concurso de Mister e Miss Terceira Idade, resgata a cidadania, resgata a dignidade. Mais do que isso, reconhece a história dessas pessoas que muito fizeram por Guaíra. Isso é um trabalho de cidadania em que a Prefeitura não pode abrir mão da sua responsabilidade. E estar do lado de pessoas que nem ela, que fizeram a história de Guaíra, isso nos dá energia e nos aumenta a responsabilidade de que devemos fazer cada vez mais por nossa cidade. Com o tema da noite havaiano, os candidatos e candidatas se apresentaram individualmente. O público prestigiou e vibrou com cada apresentação. O Miss e Mister, melhor idade de 2017, foi uma noite de valorização da terceira idade. E teve candidatos que trouxeram até torcida organizada. Com o traje de gala, os candidatos e candidatas levaram para a passarela elegância, charme e vitalidade. Os jurados tiveram a responsabilidade de escolher o Miss e Mister, melhor idade de 2017. Eles representarão por um ano a terceira idade guairense. Viu? Porque estava tudo muito lindo, todo mundo maravilhoso e a gente tem que escolher, é difícil. Beleza não tem idade, eu adorei participar, gostei da inclusão do asilo, que eu acho que é super importante. E o asilo acabou levando prêmio, a sociedade em si levou prêmio, nós todos ganhamos por essa noite. O vencedor do Mister, melhor idade, foi Roberto Sacardo. O primeiro príncipe ficou para João Rodrigues dos Santos. O segundo príncipe, Vicente Domingos da Silva. E Mister, simpatia, Luiz de Souza Braga. A Miss, simpatia, é Alzira Nazari. Segunda princesa, Maria Cândido de Oliveira. Primeira princesa, Badia de Souza Ferreira. E Miss, melhor idade, Rita Santos Chagas. A Miss, melhor idade, Rita Santos Chagas.